Então eu já não sei Mentiras e verdades Solidão eu já errei Mas você está em toda parte Que sorte eu te encontrei Saiba que eu te amo tanto Tantas coisas e eu demorei Para entender, te ver e saber Que só você é assim Feito pra mim Feito pra mim Feito pra mim Feito pra mim Que sorte Feito pra mim 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 E aí